Olá pessoal, me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou usando a camiseta na cor magenta do Pré-ENEM e um casaco preto. Também utilizo óculos, certo? Esse é o meu sinal em libras. A nossa aula de hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre alguns tipos de força e também sobre a rotação. Bom, então, para a gente pensar um pouquinho por que é importante entender sobre essas forças, a gente vai pensar por que os carros de corrida usam pneus carecas, enquanto os de rua são proibidos de rodar assim. Por que, pessoal, se vocês pararem para pensar, o carro de corrida, vocês olham na TV, ele tem o pneu bem lisinho. Mas o carro do seu pai, da sua mãe, ele não pode ser liso assim. Ele tem alguns vincos, além de ter também aqueles pelinhos, que a gente fala que quando não tem, o pneu está careca, certo? Bom, então, relembrando um pouquinho da nossa última aula, a gente falou sobre a força da gravidade. Já são alguns tipos de força aqui. A gente hoje vai complementar. A força da gravidade, que é a interação entre dois corpos ou mais, por causa da sua massa. Vai haver interação independendo da quantidade de massa que a gente tem entre esses dois corpos. A força peso, que vai ser devido à interação do peso, do nosso peso ou de alguma coisa, em relação à Terra ou algum outro planeta. Ele já é mais específico, por isso que a gente usa, então, a aceleração gravitacional, que é esse G aqui. E, por último, a força normal, que ela vai ser, então, composta da força peso. Geralmente, elas vão ser iguais, mas a gente precisa ter exatamente essa disposição aqui. Força peso para baixo e força normal para cima, sem haver uma mudança de ângulo entre os dois. Então, qualquer objeto a gente vai ter que ele esteja estático, a aplicação da força normal, que é a força de apoio. Bom, então, agora, falando de outras forças diferentes, a gente vai falar um pouquinho sobre a força de tensão. A força de tensão está associada, então, quando a gente tem uma corda, um fio, cabo ou outro objeto desse mesmo tipo. É presa a um corpo e é esticada. Aplica ao corpo uma força T, orientada ao longo da corda. Essa força é chamada de força de tensão, porque a corda está sendo tensionada. Então, aqui a gente colocou um pezinho, e aí a gente pode colocar as forças que estão presentes nesse sistema aqui. Tem a força peso, devido ao peso desse material aqui, a massa dele. Aqui, onde temos a corda, a gente consegue ver a força de tensão e a força de tensão. Como esse objeto aqui está parado, a gente precisa haver outra força aqui para fazer com que ele esteja parado. Então, força de tensão na corda. Desse lado, a mesma coisa. A gente tem a força de tensão aqui e a força de tensão aqui. Então, sempre que a gente tem uma corda, a gente precisa levar em conta que a força que a gente está falando é uma força de tensão. Mas ela não tem uma fórmula específica. É só para a gente saber que, quando tem uma corda, provavelmente o exercício pode falar em força de tensão. Então, não se assustem. É só um termo quando tem uma corda. Força de atrito. Então, é a força contrária ao movimento entre superfícies que se tocam e sempre age em direção oposta ao movimento. Então, aqui a gente tem um exemplo. Tem esse menino aqui puxando uma caixa. Vejam que aqui ele está puxando com uma corda. Então, vejam que eu não desenhei uma força, um F aqui, como a gente estava vendo. Eu coloquei um T. Um T porque remete à tensão. Então, mesmo que a gente esteja falando de forças, a gente pode usar símbolos diferentes para especificar melhor. Que nem antes a gente estava falando da força peso, a gente usava P. Agora, a gente está falando da força de tensão, a gente usa T. Então, essa é a força que ele faz aqui. Aqui embaixo, na caixa, quando ela está passando pelo chão, existe um certo atrito entre a caixa e o chão. E aí, por isso, a gente desenha a força de atrito aqui. F, A. Geralmente, ela aparece com essa simbologia aqui. O que acontece com essa força de atrito aqui? Porque há interação entre a caixa e o chão. Aqui eu dei um zoom maior para vocês verem. O que acontece? Todos os materiais, apesar de parecerem lisos, existem, sim, algumas irregularidades nesses materiais. E isso faz com que esse objeto não fique totalmente livre do outro objeto, que, nesse caso, é o chão. Então, ele vai ter uma certa dificuldade para se movimentar. Quanto mais liso o material, menor vai ser essa força de atrito. Então, fica mais fácil de movimentar essa caixa aqui. Digamos que ele está tendo muita dificuldade, ele pode colocar um pouco de água com sabão embaixo. Isso vai ajudar, ou óleo, algum tipo de material que ajude a diminuir esse atrito aqui existente entre os dois materiais. Aqui eu desenhei também, para complementar, a força normal e a força peso. Porque, apesar da caixa estar no chão, elas ainda estão agindo. A gente já falou sobre elas. A força de atrito tem uma notação específica. Como eu falei, a força de tensão, não. Mas a de atrito, sim. Então, ela vai ser coeficiente de atrito, que é essa letra aqui. Parece um U, mas ele tem uma perninha maior aqui, que a gente chama de letra Mi, que é uma letra grega. Multiplicado pela, esse N aqui, força normal. Então, apareceu esse N aqui, a gente tem que, às vezes, pensar, cuidar para não confundir com o Newton. Aqui a gente está falando de uma força. Se a força normal for igual à força peso, se elas forem iguaizinhas, e o peso for M vezes G, geralmente vai ser sempre assim, só o G aqui, que pode, depende do lugar que a gente vai estar. A força de atrito, a gente pode simplificar ela para ser igual ao coeficiente de atrito multiplicado pela massa, multiplicado pelo G, que é a aceleração gravitacional. Outra coisa importante sobre esse coeficiente de atrito, é que ele pode ser estático ou cinético. São valores diferentes. Geralmente, o estático é um coeficiente maior e o cinético menor. O que acontece com o estático? Mesmo que a caixa estivesse parada aqui, e ele não estivesse puxando, existe um atrito aqui. Então, existe o coeficiente de atrito estático quando está parado. Já quando ele começa a movimentar, esse coeficiente de atrito muda e vira o coeficiente de atrito cinético. Geralmente, em questões do Enem, eles já apresentam o coeficiente de atrito estático é valor. Esse valor é sempre menor do que 1. Então, é 0,5, 0,6. É só para vocês saberem que existe uma diferença entre ele ser estático ou ser cinético. Geralmente, ele já diz no exercício se é cinético ou estático. Então, como a gente está falando de forças, é sempre bom lembrar que a nossa unidade de medida é o Newton. Então, a partir que a gente teve ali as três leis de Newton, enfim, eles acabaram batizando a unidade de medida de força de Newton para simplificar os cálculos. Bom, então, agora a gente já consegue responder por que os carros de corrida usam pneu careca e os carros das ruas são proibidos de rodar assim. Porque o carro de corrida, o objetivo dele é ter uma velocidade maior, é conseguir uma velocidade maior. Então, quanto mais liso for esse pneu, mais fácil ele consegue atingir uma velocidade mais alta. Claro que isso é perigoso. A gente sabe que já existiu acidentes em corridas. Então, tem que se tomar muito. Mesmo que eles andem com pneus carecas, eles têm também que tomar cuidado. E nas ruas, a gente justamente não pode andar com alguns pneus assim, porque é perigoso. O objetivo não é alcançar grandes velocidades, é andar dentro da velocidade permitida. Então, os pneus, eles não podem, então, estar carecas na rua. Outra coisa importante, em dias de chuva, pessoal, notem que quando vocês assistem às corridas, os carros, eles trocam de pneu. Porque quando tem a água ali, a força de atrita é menor e geralmente até o carro ele pode ir. Vocês podem até sentir isso no dia a dia. Às vezes, quando está chovendo e tem uma poça, o carro, a gente fala de aquaplanagem. Ele acaba passando por cima da água. E aquilo é muito perigoso. Principalmente se chega a frear. Então, a gente tem que tomar cuidado em dias de chuva, reduzir a velocidade. E em dias de chuva, nas corridas, eles, então, trocam os pneus e colocam pneus com maior atrito. Onde vai ter algum tipo de vinco ali para criar essa irregularidade entre o pneu e a estrada e fazer com que o carro fique mais preso ao chão. Bom, agora, sobre as forças. A gente pode, no geral, sempre usar esse esquema aqui para facilitar quando a gente for fazer uma análise de forças presente em um corpo. No caso, aqui, o nosso corpo é essa caixa que está aqui em cima da mesa. Esse é o nosso corpo. Bom, se eu for desenhar as forças que estão agindo nele, eu vou ter, então, a força normal, que é a força de apoio dessa caixa e a força peso, que ela sempre vai estar ali. E lembrando que a força normal é para complementar a força peso para que o somatório das duas seja zero e, então, a caixa esteja parada. Senão, essa caixa estaria caindo se ela não estivesse parada. Bom, a gente vai, então, simplificar esse desenho agora. Vejam que agora eu fiz só um quadrado, eu não fiz mais uma caixa, um cubo. Fiz só um quadrado. E coloquei o meu eixo cartesiano aqui. X e Y. Desenhei as forças de novo. N e P. Mas eu quero simplificar mais ainda. A gente aprendeu lá nas primeiras aulas um pouquinho sobre corpo extenso e ponto material. E aqui, justamente, a gente vai dizer que a nossa caixa, a nossa caixa lá do início, ela virou o quê? Um ponto. Então, a gente pode simplificar por ser somente um ponto. Então, a gente pega, às vezes, coisas muito complexas e, para simplificar, a gente transforma apenas em um ponto. E mantenho aqui o eixo cartesiano, X e Y, e as forças no mesmo sentido, para cima e para baixo. E, por último, a gente consegue simplificar mais um pouco ainda. Nesse caso, não tem nenhuma força agindo na horizontal nessa caixa. Somente na vertical. Então, a gente pode remover o eixo do X aqui do lado e deixar somente o eixo do Y. Vejam que, de uma caixa em cima de uma mesa, a gente conseguiu chegar nesse sistema aqui para simplificar os nossos cálculos. Então, a partir de agora, fica mais simples de a gente pensar nas coisas. Sempre tentando simplificar. Esse é o objetivo quando a gente faz isso aqui na física. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre movimento circular uniforme. Onde a gente consegue ver esse movimento no nosso dia a dia? Em várias coisas. Se a gente pensar no ventilador, por exemplo, como está aqui na imagem. O ventilador, quando você vai ligar ele, ele tem lá a sua velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3. E, se você parar para pensar, essa velocidade é fixa, de uma certa forma. Ela não varia. Porque, se essa velocidade aumentasse, chegaria um ponto que o nosso ventilador daria uma pane, ele não funcionaria mais. Então, ele tem uma velocidade fixa. Ele sempre está girando com essa velocidade. Mas, esse movimento, ele tem uma peculiaridade, que é diferente do nosso MRU. A gente falou já sobre o MRU, movimento retilíneo e uniforme, e também sobre o MRUV. Qual era a diferença entre os dois? No MRUV, a gente tinha aceleração. E no MRU, não tínhamos aceleração. Esse caso aqui, o que a gente pensa? O nome é mais parecido com o MRU. Então, será que vai ter aceleração ou não? De início, a gente pode pensar que não, comparando com o MRU. Mas, esse movimento aqui, ele é diferente. A gente já vai entender o porquê. Bom, aqui eu desenhei para vocês, então, um círculo, simulando um movimento circular. Nesse círculo, a gente vai ver, então, o raio entre o ponto central do círculo. Esse R é o raio. Então, associado a esse ponto aqui, na tangente desse círculo, a gente tem o quê? Uma velocidade 1. E essa velocidade, ela está indo em sentido antionário. Então, a esse pontinho aqui, em específico. Agora, eu vou pegar um segundo ponto. O que aconteceu? Velocidade 2, indo para cá, para a esquerda. Notem que essa velocidade 1, ela vai ser igual à velocidade 2. Em módulo, em tamanho, elas são iguais. Porém, vejam que a setinha está mudando de direção. Essa aqui está para cima, e essa aqui está para a esquerda. Mais uma velocidade, então, aqui nesse ponto. O que aconteceu? Agora, ela está indo para baixo. E uma última aqui, nesse ponto de baixo, a velocidade 4, agora ela está indo para a direita. Então, o que acontece aqui? A gente tem velocidades de tamanhos iguais, mas o sentido está mudando. Ela está sempre tangenciando esse círculo, fazendo a volta para fora. Só que, para haver essa mudança só de direção, a gente precisa que tenha uma aceleração. Então, para isso acontecer, tem que ter uma aceleração. Mesmo que a velocidade continue a mesma em tamanho, ela está mudando de sentido. E isso faz, para que isso aconteça, a gente precisa, então, da ação de uma aceleração. Está vendo? Aqui, eu associei em cada velocidade dessa uma aceleração. Claro, gente, que em cada pontinho desse, a gente pode desenhar uma nova velocidade e uma aceleração. Eu só coloquei esses quatro pontos aqui para a gente dar uma olhadinha. O que acontece? A aceleração C, aceleração centrípeta. Então, ela tem um nome diferente, um nome especial para isso. Centrípeta em relação ao centro. Então, ela está sempre, vejam, apontando para o centro. E isso faz com que a nossa velocidade mude o sentido dela. Apesar de continuar com o mesmo valor, ela está mudando, sim, o sentido. Bom, então, aqui alguns conceitos, para a gente ver. A gente tem aqui a velocidade tangencial, a gente chama o V. Essa velocidade V1, V2, V3, a gente chama agora ela de velocidade tangencial, porque, como eu disse, ela está sempre indo para fora e tangenciando esse circo. Ela não fica tortinha, em relação ao círculo. E o que faz ela ficar, fazer esse movimento, é a aceleração. Essa velocidade tangencial, a gente usa o raio desse círculo e a velocidade angular. E a gente já vai falar um pouquinho sobre ela. Qual é a diferença entre as duas? É esse W aqui. Se eu não me engano, é a letra ômega, em grego. Aqui, temos, então, a definição do ômega, que a gente já vai falar. E aqui, a definição, então, de aceleração centrípeta. Como é que a gente calcula, então, o módulo dessa aceleração? Vai ser a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Então, vejam que a nossa aceleração, aqui, nesse caso, ela não vai ser velocidade dividida pelo tempo. Então, tem que tomar cuidado, a velocidade aqui é diferente. Certo? As unidades de medida, elas são as mesmas que a gente já vinha falando. A aceleração centrípeta vai ser metros por segundo ao quadrado. São as mesmas associadas. O raio, a gente faz em metros, ou quilômetros. Bom, agora, sobre essa questão da velocidade tangencial e a velocidade angular, se a gente analisa somente esse trecho aqui do movimento, o que acontece? tá, gente? Notem que, esse trecho aqui, mais perto do centro, tá? Vamos pensar que tem uma aceleração aqui agindo. Pode ser aqui nessa linha, tá? O que acontece? Esse movimento, ele é um pouco diferente nesses dois pontos. Vejam que, aqui, ele tem que andar, esse ponto tem que andar muito mais rápido para chegar aqui. Esse aqui, ele anda com uma velocidade menor. o que que isso quer dizer, né? Que a minha velocidade, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, ou nesse aqui, ou em tantos outros, ela não é igual. Então, a velocidade tangencial, ela vai mudar conforme o ponto que a gente está analisando. Justamente por essa diferença de tempo que acontece. Esse ponto aqui, ele vai mais devagar para chegar até esse ponto aqui. já esse aqui, ele tem que ir mais depressa para chegar no mesmo tempo que o outro ponto, porque ele tem uma distância menor, tem um ângulo menor, na verdade, o ângulo é igual, né? A distância aqui, que é menor. Então, a velocidade tangencial depende do ponto que a gente está analisando. Já a velocidade angular, não. Ela depende do ângulo. Então, independe se eu pego esse trecho aqui, se eu pego esse aqui, ou esse aqui de fora, ela é igual, porque ela depende somente desse valor aqui, que é o ângulo. Essa letra aqui, que a gente usa bastante para falar o ângulo, é o θ. Geralmente, na escola, vocês acabam vendo como alfa, beta, mas essa aqui que eu acabei escolhendo para usar é o θ. Também uma letra grega. Então, a velocidade angular, a definição dela é variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Então, ela vai ser sempre igual, independente do ponto que a gente está analisando. Com o tempo, esses conceitos, eles vão ficando um pouco mais claros. Então, a gente tem que pensar, a velocidade angular depende do ângulo, então, ela não vai variar independendo do ponto que a gente está aqui. E a tangencial vai mudar. Bom, outro conceito relacionado a esse movimento circular uniforme é força centrípeta. Uma coisinha, antes a gente estava falando sobre MRU e MCU. No MRU, a gente não tem aceleração, mas agora, no MCU, mesmo que o nome seja parecido com o MRU, a gente tem aceleração. Isso é importante. Porque quando a gente tem o MRU sem aceleração, MRUV tem aceleração. E agora, o MCU, o que tudo indicaria para a gente intuitivamente que ele não teria, mas agora a gente descobriu que tem. Então, quando a gente tem aceleração, o que acontece? A gente tem uma força. Se a gente não tem aceleração, isso aqui vai ser zero e aí não existe a força. Então, a força associada ao movimento circular uniforme é a força centrípeta. A gente falou sobre a aceleração centrípeta e agora a força centrípeta. Onde o carro faz esse movimento aqui, circular. E para o centro, a gente tem apontando uma força centrípeta que vai ser no mesmo sentido da aceleração centrípeta. A força centrípeta, então, a gente precisa usar o quê? A aceleração centrípeta. Então, não é uma aceleração como a gente estava acostumado a usar, velocidade dividido pelo tempo. É uma aceleração que agora vai ser velocidade ao quadrado dividido pelo R, que é o raio. Então, vejam que ela tem um nome específico, força centrípeta, e aqui a gente tem uma mudança na aceleração, uma substituição. Não é uma aceleração normal. Certo? Bom, agora sobre outro conceito que também tem em relação com rotação, que é o torque. O torque, ele também pode ser chamado de momento de força. Depende de como vocês aprendem na escola. Às vezes é como torque, e às vezes como momento de força. O torque, então, ele é associado a uma fala do Arquimedes, onde a gente tem assim, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que levantarei o mundo. Na imagem, a gente consegue ver aqui o Arquimedes segurando uma espécie de alavanca, um embaixo do mundo. e ele, então, tentando empurrar para baixo essa alavanca aqui para que a gente consiga então levantar o mundo, diz ele. Porque ele precisa, então, de uma alavanca muito grande para conseguir levantar o mundo. Por quê? Isso aqui está associado, então, ao torque. A força tende a alterar o movimento das coisas. O torque tende a fazer girar ou a alterar o estado de rotação das coisas. Se você deseja fazer um objeto estacionário entrar em rotação ou alterar sua velocidade de rotação, se ele já estiver girando, exerça sobre ele um torque. Um exemplo sobre isso, pessoal, que vocês podem fazer em casa, que é muito legal, é vocês abram a porta da casa de vocês e só com um dedo, um dedo de vocês, vocês encostem perto da maçaneta. Imaginem que aqui a gente tem uma maçaneta. Eu vou desenhar aqui rapidinho só para ficar mais fácil. como se fosse uma porta aqui. Ai, gente. Vou desenhar aqui a nossa porta, como se fosse a porta da nossa casa. O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar ela aberta, só que só encostadinha. Aí vocês encostem o dedo aqui próximo da maçaneta e empurrem a porta. Agora, vocês encostem mais próximo aqui da onde a gente tem ali as dobradiças da porta. Encostem aqui e empurrem. Qual será que vocês vão sentir mais dificuldade de empurrar? Qual vai ser mais fácil? Isso aí eu vou deixar para vocês descobrirem em casa, mas isso está associado com o torque. Então, a gente precisa aplicar menos força em um desses casos aqui. eu vou deixar para vocês verem. Por quê? Quanto maior o raio que a gente tiver aqui, essa distância, menor vai ser a força que a gente precisa fazer, porque o torque, então, ele está associado com o raio, como a gente pode ver aqui. O torque, ele é a força multiplicado pelo raio multiplicado pelo seno de teta. Por quê? Porque pode haver um ângulo ali. Mas, geralmente, se a gente tem seno de 90 graus, e, geralmente, os exercícios do Enem, ele sempre vai considerar um seno de 90, a gente tem força multiplicado pelo raio multiplicado por 1, porque o seno de 90 é 1. Então, a gente pode simplificar essa relação para torque igual a força multiplicada pelo raio. Então, essas são as duas principais relações que a gente usa. Então, no Enem, você fique prestando atenção. Se aparecer ângulo, a gente usa essa. Se não aparecer ângulo, a gente usa essa daqui. Agora, só um exercício para a gente praticar. Esse aqui do Enem de 2014. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial, essa é a parte importante, do coelhinho no terceiro quadrinho é. Então, o que está acontecendo aqui? A Mônica, ela jogou o coelhinho para bater no cebolinho. Então, ela jogou. Só que o cebolinha conseguiu desviar. E aí, o cebolinha ficou rindo. Ah, errou. E aí, o que aconteceu aqui nessa terceira imagem? A gente tem o movimento circular do coelhinho. A gente sabe que isso realmente não aconteceria. Por isso que diz para a gente desconsiderar as forças. E aí, o que aconteceu? O coelhinho, ele deu a volta. E aí, passou pela Mônica e bateu no cebolinha. Fez a volta. E o que é isso? O MCU que a gente falou agora. O que acontece, gente, no MCU? A aceleração tangencial não existe. A gente tem só a aceleração centrípeta. O que que quer dizer? É como se tivesse uma aceleração no mesmo sentido da velocidade. Mas a gente viu que não é possível. A aceleração, quando o movimento é circular, é sempre para o centro. Então, está falando em aceleração tangencial. Quanto que vai ser essa aceleração tangencial? vai ser nula, porque ela não existe. Então, lembrem disso. A aceleração aqui, se a gente olhar para o desenho, como que ela estaria? Apontando para o centro da Terra. Sempre. Mesmo que a velocidade seja tangente a esse movimento, sempre. A aceleração, não. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. Espero vocês nas próximas. E partiu passar. Tchau.